Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e falam que ter coruja é da sorte, né? Então temos duas? Não, temos três? Vamos pôr mais uma coruja aqui, né? Deixar com quatro, gente, como que você vai tá conseguindo sua corujinha? Se corujinha uma é boa, dois é demais e três é excelente, quatro então vai ser extraordinário. Seguinte, primeira coisa que você tem que saber fazer, tá? Você vai ter que fazer a jornadinha aqui de dúvida, tá? Então essa jornada aqui de dúvida está aberta, nossa música é legal, né? Essa jornadinha de dúvida está aberta pra todo mundo, tá? Então você não precisa de maestria, você entra aqui e faz, tá? Amanhã vai ter um super aulão de como fazer o dúvida do zero, rapaz, até ficar forte, beleza? Vai ser um vídeo longo, se prepara que amanhã vocês vão gostar, belezinha? Bom, fez a jornadinha aqui de dúvida e tá? Então o pessoal que assistiu vídeos anteriores aí, vocês farmaram as moedinhas da coruja, beleza? Então você vai poder colocar ela aqui, aonde você compra a coruja, aonde você troca, tá? Ela fica fazendo os barulhinhos, tá gente? Ela fica sobrando aí, fazendo os bagulhos, é interessante, ó. Você vai vir aqui, ó. Bom, ou você vai, ou você faz a missãozinha aqui, certo? Você fez a missãozinha aqui no finalzinho, quando você matar a minhoca, você vai ter uma carroça, aonde você vai estar trocando, ou, tá? Se você já liberou aqui, ó, se já fez a nova guerra, já liberou o zarimã, você vai vir aqui nos seus dormitórios, show? Então se você não tem zarimã e quer comprar a coruja e já tem as moedas da coruja, você vai fazer a missãozinha aqui, tá? Mais uma vez, né, pra variar, aqui de dúvida e no final, quando você matar a cobrinha, matar, é, a minhoca voadora lá, tu vai fazer o seguinte, tu vai, do lado, assim, da saída, vai ter ali uma vendedora, show? Então vamos aqui, em dormitório, comprar essa corujinha aqui, rapaz, pra dar sorte, né? Então, aí, convidar você a participar das nossas lives aí, a partir das 18 horas, na Twitch, só colocar lá, tem Discord, tem os clãs, tiramos dúvidas, é sorteio, então, a partir das 18 horas, tá aí o convite pra você participar das nossas lives, vamos lá. Bom, chegou aqui no dormitório, tá? Eu vou fazer aqui a compra, a troca das moedas da coruja, com uma NPC aqui, ó. Eu tô decorando aqui as bagaça, rapaz, também, tá? Vou fazer uma decoração. Bom, aqui, ó, tá bem nessa maquininha aqui, tá? Você vai tá trocando aqui, ó, interagir com a Crits, a Crits, a Crits, tá? Vem mercadorias. O que acontece, gente? Aqui está a nossa corujinha, tá? Se tem outros itens aqui, eu já mostrei no vídeo do anterior. Nossa, que legal isso aqui, rapaz, eu vou comprar, hein? Rapaz, é tudo isso? Vixe, é muito, hein? Essa cena aqui, não, deixa pra depois. Vixe, é muita coisa, é quase tudo que eu tenho, ó, de recurso. Tá doido? Bom, a corujinha aqui, gente, cada corujinha dessa custa 50 moedinhas, né? Em língua do giro. Lembrando que no vídeo de hoje, tá? Vou deixar pra você aqui, ó. Tem uma corujinha dessa que você vai fazer o puzzle, dá 5, tá? Então, se você quiser entrar no mapa, entra, sai, entra, sai, assim, entra, faz a corujinha e vai... Dá pra brincar lá, hein? Dá pra fazer um farm rápido dessa corujinha, falou? Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou tá trocando. Rapaz, eu não sei se ela tinha um outro... Precisa dar uma abriada essa bichinha aqui? Porque eu tô colocando a nave lá e ela me deu uma abriada sem querer, hein? Bom, então eu vou trocar aqui, ó. Comprar mais uma aqui dessa corujinha. Show? São 4 corujinhas, rapaz. Foram 200 os enigmas do giro, hein? E vou decorar minha nave lá, colocar mais aqui, mais uma coruja, né? Então, falam que coruja dá sorte, né? Eu acho que minha irmã tinha... Rapaz, ó. Minha irmã, ela é bem de vida, rapaz. E ela tem um monte de coruja na cara dela, rapaz. Acho que eu vou começar a fazer isso, hein? Como não tem coruja assim, né? Você tem um monte de status, um monte de coisa. Então, vou fazer o seguinte. Vamos colocar aqui... Cadê? Vixe, rapaz, até bugou o bagulho. Cadê as corujinhas? Ah, carregou. Acho que eu vou partir pra colocar a corujinha também, viu? Vou apertar a ESC aqui, ó. A gente vai aqui em equipamentos. Vou aqui, ó, em orbital. Beleza? Decoração e vamos pôr mais uma coruja, rapaz. Acho que a coruja dá dinheiro, viu? Acho que eu vou fazer. Só quatro tá bom, né? Quatro corujas. Cadê a corujinha? Tá aqui, por aqui nos cantos. Aqui, ó. Show? Espero que eu consiga colocar aqui, né? Ah! Tem que tirar alguma coisa. Pera aí. Esse que é o lado ruim. Tem tanta traia aqui na minha nave. Deixa eu ver que posso tirar alguma coisa aqui. Vou se tirar um... Vamos fazer essas estátuas. Desculpa aí, Delonzo, mas vou tirar um de você aqui, ó. Deixa eu tirar. Pra tirar isso aqui e remover. É, vou remover você. Posso pôr a corujinha aqui? Vamos ver. Não tem mais espaço aqui. A nave tá parecendo um... Tá abarrotada. Vamos ver se vai mais com a corujinha. Confirmar. Aí, agora foi. Tá? Vamos deixar aqui. Eu não sei se tinha... Eu tava colocando aqui assim no teto, meu. Ela tava abrindo a asa, sabia? Não sei se foi impressão minha. Pô do ponto de cabeça, hein? Vou dar pra pôr a quinta coruja, né? Pô de puta cabeça. Já pensou? Mas eu vou pôr aqui. Vou pôr no cantinho aqui. Deixa a corujinha aqui, assim, ó. Dá pra aumentar ela? Ah, não dá. Só a base. Pô aqui, ó. Prontinho. Tá? Apertar isso aqui. Novamente. Aí, tamo aí com, né? Nosso quarteto pra dar sorte aqui. Corujinha. Falou, gente? Isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Até aí, ó. Nossas corujinhas. Vai ficar um pio aqui. Rapaz, vai ficar um piadeiro aqui na minha nave. Mas vai pra dar sorte, né? Quem sabe, né? Não traz dinheiro aí. Rapazinho de coruja dá dinheiro. Então, melhor que uma. Vou deixar quatro aqui. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Aproveita e farm aí as suas corujinhas. Pra colocar. Fica bonito, hein? É, vai ficar... A partir de agora, quando meus vídeos for gravar, vai ser um... Diabo de passarinha estranha. As corujinhas. Pra dar sorte. Corujinha 2023. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.